Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um cachorro quente no estilo carioca estilo das barraquinhas perto da praia que os cariocas fazem então eu vou precisar de um pacote de salsicha aqui no prato eu coloquei uma cebola, um tomate e meio pimentão picado e aqui tem um dente de alho bem picadinho, por que ele está picadinho? porque vai ficar com menos gosto do alho, vai ter o gosto mas não tão proeminente como o alho amassado e aqui tem dois pedaços de bacon então a primeira coisa que eu vou fazer é colocar a salsicha pra dar uma fervura pra soltar um pouco desse corante então eu já tirei a salsicha do fogo, como vocês podem ver eu não deixei ela ferver ao ponto de ficar toda estourada que eu não gosto, então saiu um pouco do corante, tá legal agora agora no fogo eu vou colocar um pouquinho de óleo um pouquinho de óleo na panela pra quem gosta de medida pode ser uma colher de sopa esperar esquentar um pouquinho vou fritar o veículo se não quiser colocar o óleo, também não precisa, por que o veículo vai soltar um pouquinho da gordurinha o alho dá uma douradinha é rapidinho de fazer eu gosto muito de comer o cachorro quente de casa com pão francês fresquinho agora eu vou colocar o pimentão o único lugar que eu comi cachorro quente foi no Rio e São Paulo e o meu cachorro quente preferido tirando o que eu faço aqui em casa é o cachorro quente de São Paulo maravilhoso e eu não entendo por que nenhum carioca até hoje imitou os cachorros quentes que vendem em São Paulo não consigo entender agora eu vou colocar o tomate o tomate o molho ele não fica com muito cozido o tomate muito molhendo a cebola ele tem uma certa trocância nas barrachinhas da barra da tijuca é bem assim vocês podem usar o pão próprio para cachorro quente também sem problema vou colocar um ponto legal vou colocar no saquinho de molho pronto agora eu vou colocar uma colher de chá de sal e coloco a salsicha e coloco a salsicha então é isso gente está pronto o molho de cachorro quente se vocês gostaram dê o seu like se inscreva no canal e siga minhas redes sociais beijo tchau até o próximo vídeo tchau 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 tchau